O gol, esse é o meu suor, é o meu gol! Aurela, eu sou a Asteria, Aurela! Eu sou a Asteria, Aurela! Eu sou a Asteria, Aurela! Aurela! Aurela, eu sou a Asteria, Aurela! 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 A Asteria, Aurela! É o meu suor, é o meu suor! 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 O Roca Lá, o Roca Lá, o Roca Lá, o Roca Lá. O Roca Lá, o Roca Lá, o Roca Lá.